Rapaziada, eu vou começar esse vídeo aqui de uma forma diferente Tenho uma grana ali que dá exatamente Pra gente abrir uma caixinha de faca Eu vou abrir a faca que vier e eu vou sugerir pra vocês Seja lá a faca que for Tudo que pega, mano Ah não, puta, sacanagem Mas, é o acordo Eu só tinha uma chance Uma faca de 65 dólares O dólar tá alto, tá ligado? Então dá uma grana boa aqui Pra participar do tiro dessa faca Eu falo aí durante o vídeo Mas pode ficar tranquilo Eu garanto que você não vai precisar de postar nada Nem vai precisar de meta de like Essa faca aqui já tá garantida É, rapaziada Acabou Acabou o cupom DOG30 DOG31 32 Acabou tudo Acabou Porque agora é só o cupom DOG, parceiro Sem limite de uso Ou seja, você pode utilizar o cupom DOG Tudo maiúsculo Quantas vezes quiser Depositando por cartão de crédito Boleto Skins E outros meios E... O único problema é que não dá mais 25% De bônus É Aí eu fico chateado Mentira Chateado caramba, mano Ele dá 35% de bônus 10% a mais aí De graça Então, depositando 100 dólares Por exemplo Você vai ganhar 35 dólares de graça Que dá pra brincar Pra caramba Utilizem o cupom DOG E já comecem profitando Além de participarem dos sorteios Que vêm por aí E agora vai ser só o sorteio da hora, parceiro E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fala galera, de boa? Como vocês estão, mano? Mais um vídeo aqui, onde eu estarei de boa no CS Falando sobre skins, falando sobre o inventário O que que saiu, o que que chegou Tem uma faca nova, mano, top pra mostrar pra vocês Uma faca que faz parte aí de uma coleção Que eu tô buscando completar Que é uma coleção, mano, que pra ser bem sincero É cara, tá ligado? É difícil Não sei se eu vou conseguir completar lá 100% Mas, irei atrás aí das principais Até já eu falo mais sobre Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337, pra quem não quer, você me chama o Rian É isso, mano, vídeo de skins Eu peço apenas aí o like, mano, sério Os vídeos de skins, por incrível que pareça São os vídeos aí que estão pegando um feedback Menor no canal, tá ligado? Eu sei que muitas pessoas gostam Mas tá faltando o like, rapaziada Deixa o like aí Inclusive, eu fiz um sorteio Na real, não expliquei ainda o que você tem que fazer pra participar Mas eu comecei o vídeo já lançando uma faca, tá ligado? E tipo, esse sorteio não tem meta de like Pra participar do sorteio Você não tem que depositar nada em nenhum site, tá ligado? É um sorteio aí, mano Literalmente pra fortaleção de vocês Então, deixa o like em compensação 20 mil likes em 24 horas Eu ficaria muito contente Vocês conseguem me dar esse presente? Quero pedir também, por favor Pra que vocês deixem aí nos comentários Alguma pergunta ou algum assunto Que vocês gostariam que eu falasse, né? Eu quero postar um vídeo Talvez já amanhã, não sei Respondendo perguntas Então, mano Deixa sua pergunta aí Ou então, sei lá Algum assunto Alguma coisa que vocês gostariam Que eu desse uma opinião Ou então falasse sobre, mano E pode perguntar qualquer coisa Que eu quero responder É bagulho polêmico, tá ligado? Então pode perguntar aí Vou selecionar algumas E fazer um vídeo aí Respondendo vocês, fechou? Enfim, rapaziada Eu tô aqui, mano Com essa minha M9 Safira É minha faca predileta, cara Eu já falei pra vocês Se eu pudesse ter uma faca no CS Com certeza seria essa daqui, mano É a faca que eu sempre sonhei É a faca que, mano Pra mim não tem nenhuma outra mais bonita Eu tinha... Eu fiquei muito tempo, né? Na real Com uma 0.02 Que era quase uma 0.03 Bem desgastada E aí eu tive a oportunidade De pegar essa daqui Que pra quem não sabe É uma 0.007, tá ligado? E tipo, não é duplicada Isso é muito importante Pra quem não sabe Uma faca não duplicada É a única no mundo, tá ligado? Não existe nenhuma outra igual O que a torna ainda mais cara, né? Uma faquinha dessa hoje, rapaziada Tá avaliada aí Em mais ou menos 7 mil dólares Enfim, vocês estão ligados? A M9 Safira É minha skin predileta Porém, tem outro modelo de faca Que eu gosto muito Que é a Butterfly E vocês sabem, né, mano Eu tenho aqui Uma Butterflyzinha, tá ligado? Uma Butterfly Safira também Bem clean Sem nenhuma mancha escura, tá ligado? E com float muito AP Também 0.007 Bem como a M9 Não é duplicada, né? Até porque Uma curiosidade aí Não existe Butterfly Doppler duplicada Quando o Butterfly Doppler Chegou ao jogo Não tinha mais como duplicar skins Então, mano Quando você for pegar uma Butterfly Doppler Nem esquenta Em saber ser duplicado ou não Porque não existe Butterfly Doppler duplicada Fechou? Enfim, acho essa faca muito louca, mano E tem um kitzinho aqui louco Com essa AWP louca, né, mano? Com um Titan louco Mano, esse kitzinho, tá ligado? De Cobalt Skulls Butterfly Safira E Asimov com Titan Mano, não tem como PQP De verdade mesmo Que beleza Mano, confesso que hoje Essas são as duas facas Preditetas aí do meu inventário Tá ligado? Eu sou viciado em faca Safira Eu gosto de Emerald Gosto Gosto de Rubi Gosto Mas faca Safira, tá ligado? É muito mais louca Eu sempre amei Tanto que Emerald sempre foi muito mais caro Do que Safira Hoje a Safira Tá batendo ali na porta da Emerald Acredito que em um ano Safira Será mais caro que Emerald As pessoas preferem Safira Que Emerald É esse Esse é o fato Eu tenho essa carama de Emerald Aqui 0.03 Porém com um corner perfeito Eu também tenho uma M9 Emerald 0.009 Que não está comigo No momento Tá emprestada com Felipeira Mas é uma faca também fenomenal Nenhuma das duas são duplicadas Enfim São caras São lindas São raras Gosto de tê-las Mas não jogo com elas Eu só jogo com faca Safira, mano Então, pensando nisso Eu decidi que irei atrás De criar uma coleção De facas Safiras Tá ligado? Tem a Butterfly Tem a M9 Eu tinha uma Flip 0.01 Que foi embora Não tenho mais a Flip Porque eu a coloquei numa trade Junto com outras skins Pra conseguir minha nova faca Que é uma Bayonetta Safira Mano Olha que paquinha top Rapaziada Olha que paquinha top Serei bem sincero Não acho mais bonita Que a Butterfly M9 Nem a pau Mas, Bayonetinha É muito zica, tá ligado? É uma faca muito liga Pra jogar Eu gosto pra caramba, mano Pra caramba de Bayonetta Vou atrás agora Da Karambit Tá ligado? É a que eu tô almejando aí Se aparecer uma Talon Pego também, tá ligado? Confesso que, mano Hunstman e Bowie Não tenho certeza Se eu vou pegar Porque, mano Ele ia pegar à toa, tá ligado? Ele ia pegar só pra ser no inventário Não ia jogar Bayonetta Butterfly Karambit M9 Tudo isso eu uso Tudo isso eu gosto pra caramba Peguei essa Bayonetinha aqui, ó Ela fica muito bem com a Pandora Fica muito bem também com a Kobut Skuz Essa faca é perfeita, mano E ela tá limpinha Porque o float dela é insano Dá um ligue 0.005 Tem um float melhor até do que a M9 A Butterfly Cara, tô muito feliz com essa Bayonetta Tá ligado? Tô muito feliz Eu perdi um pouco de dinheiro na troca Eu coloquei a Flip Safira 0.01 Coloquei minha Aug Aqui o Rabara 7 Que é aquela Aug De Otaku Factory New Vai ser uso Consegui uma outra Daquela Factory New Mas Vou falar agora um pouco Que minha cabeça tá mudada, mano Eu não tô mais tão preocupado No valor do meu inventário Se eu sou top 1 Top 2 3, 4, 5 do Brasil Eu peguei top 1 ano passado E fiquei muito feliz já Foi uma conquista Pra mim, não nego Mas hoje, mano Eu não me preocupo mais com isso Até porque agora a competição apertou Tá ligado? Então o Luguin aí Chegou investindo pra caramba E o Luguin tá insano Ele tá com muita skin Que eu gostaria de trazer pra vocês Aqui mostrando Mas eu não vou fazer isso Porque senão eu estaria dando spoiler, né De futuros vídeos dele Tem, mano O Gui Tem o Gauleses Mano, esses caras aí Tão malucos Apareceram do nada Os caras tão malucos, né Fora o John Peter Então assim Hoje o meu inventário Provavelmente é o quinto mais caro do Brasil Deixando aí perfis comerciais de lado, né Ou seja, perfis de loja Felipeira fez um vídeo recentemente Falando sobre isso Meu inventário tá valendo Em torno de 520 mil reais Mais ou menos Talvez um pouco mais Um pouco menos Não sei E eu não tô mais tão preocupado Com as skins que eu tenho As skins que irão valorizar As skins que irão agregar Eu tô, mano Preocupado com as skins Que eu vou usar jogando Então, ó Essa Ursus aqui Provavelmente vai vazar em breve Vou tentar colocar alguma troca Por ser uma Ursus Factor New Com 3 T's no Playside Eu não vou soltar por pouco Fechou? Essa M4-1S com 4 IV powers E um float fenomenal Que não é duplicada Eu também, mano Tentaria envolver ali uma troca Não deveria Porque é um item Que vai valorizar muito Tá ligado? Mas, mano Eu tô precisando de skin pra jogar E eu vou ter que me desfazer de alguns Pra conseguir uma Karambit Safira E eu quero uma Karambit Safira Com float bom Essa será a minha coleção, rapaziada As melhores facas do jogo Safira Todas com float bom Tá ligado? Eu tenho a Bayonetta Eu tenho a Butterfly Já tenho a M9 Preciso de uma Flip Com dois zeros depois do ponto A minha era 0.01 Eu quero uma 0.00 E de uma Karambit Essas duas eu estarei buscando, mano Se aparecer uma Ranch Talvez Uma Voe Talvez Não é o foco Mas se aparecer eu posso pensar E, mano Faca safira é da hora Porque, tipo Existem diversas skins azuis Aí pelo CSGO Como, por exemplo Aqui a M4x4 Poseidon Que é a segunda M4x4 Mais bonita do jogo, né Só não é mais bonita Que a HAL Combina demais aí Com o fraquinho azul Mas se tivesse com a Cobaltis Combinaria mais ainda Ou então uma Skins Já com o Titan Também fica fenomenal E, mano É isso, tá ligado? Eu vou atrás de facas safiras Faca rubi Eu também quero É que, tipo assim, mano Doppler, Hara É o bagulho, tá ligado? É mais bonita aqui Que o Mission Web Talvez até algumas Blue Jans Então, assim Vou focar na Safira Depois eu vou pegar umas rubis, né Uma Karambit rubi Uma Butterfly Uma M9 M9 principalmente Nunca tive uma M9 rubi Tá ligado? Agora eu quero Mas tudo com 2 zeros Depois do ponto E, mano Quem me inspirou a fazer isso Foi o Luguin O Luguin que começou Com o sem pensamento De ter faca rara só Com 2 zeros Depois do ponto E, mano Eu vi isso Eu vi que a faca realmente Fica muito mais bonita Muito mais limpa Brilha muito mais E eu vou atrás disso daí Tá ligado? É um bagulho que eu aprendi Com o Luguin Antes eu pegava 0.02 E foda-se Mas algumas facas não importam Como, tipo Carambit, carambit, mano Tem 0.03 Depois do ponto Agrega e muito Então, mano Esse é o novo Humo do canal aí E, pá E, rapaziada Pra participar do sorteio Da faca no começo do vídeo É muito simples Deixa o like Se inscreve no canal Tira uma print Manda pra mim Lá no meu Instagram ArrobaCachorro1337 E me siga lá no Insta Fechou? Em 24 horas Eu vou escolher a ganhar aleatório Que mandou a mensagem A pessoa escolhida Vai ganhar a faca Que pegamos no começo do vídeo E é isso aí, rapazi Com 20 mil likes Mais sorteio pra vocês Obrigado pelo apoio Que vocês vêm dando Só pra lembrar Aqui no canal Cachorro1337 Todos os dias Dois vídeos novos Um às 14 Outro às 19 horas Lembrando que mais cedo Também eu postei um vídeo Provavelmente meus amigos Com o Battle of the Church 2 O vídeo está muito engraçado Assiste lá É nóis, rapazi Obrigado pra que a gente Até o final Eu, Ria, vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachorro1337 Falou! E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal